Olá, galera, tudo bem? Um abraço para todo mundo aí da rede social Facebook. Bom, você já ouviu falar em alguém que comentou sobre terra plana. Tem gente que diz que a terra é plana e que em cima do céu tem um domo, né? E que a lua e o sol ficam girando assim e a terra fica aqui e tal. E a terra é um disco, né? Agora, para os teoristas, não sei nem se é assim que chama o nome dessa galera aí, que diz que a terra é plana, com todo respeito, não estou aqui discordando, só quero colocar elementos para discussão, tá bom? Para os teóricos da terra plana, me expliquem isso aqui, olha só. Eu estou gravando, não vou interromper esse vídeo, vou virar para cá agora, olha lá. O sol está se pondo exatamente para ali. Eu estou na cidade de Vitória do Xingu, em uma das ruas. O sol está se pondo aqui, olha, nessa direção. Lá ele está terminando de se colocar, para cá a gente tem já o meu lado esquerdo aqui. Aqui à minha frente o sol se pondo. E aí, a grande interrogação que eu tenho para fazer é em relação, inclusive, a essa nuvem aí, que é o Macômulus Nimbus, né? Uma nuvem de chuva que se formou. E aí, olha só. Como é que eu explico que a terra é plana, sendo que o sol está se pondo ali, né? E nessa linha do horizonte de onde ele vem, ele está por baixo dessa nuvem, clareando ali. Vou aproximar a imagem, né? Olha aí, olha. Como é que os teóricos da terra plana podem dizer que... Porque era para o sol estar aqui, por cima dela, né? Como é que explica o sol por baixo dessa nuvem aí? Como é que se explica? Olha só. Aqui embaixo você percebe o sol, a incidência do sol por baixo da nuvem. Agora, se a nuvem, se a terra fosse plana, por que o sol está por baixo da nuvem aí? A única resposta, gente, para isso, é uma nuvem muito bonita, inclusive, por sinal. A única resposta para isso é a terra não é plana, é um globo. E aí, determinadas dimensões dela, a curvatura faz com que essa nuvem aí receba por baixo dela, como você está vendo aí, né? Nesse vídeo, receba a luz do sol. Por conta da curvatura da terra, nem precisa estudar muito para entender isso. Agora, continuando o vídeo, já estamos com uns dois minutos e poucos aí, nós temos aqui em cima de mim, olha só, a lua. Mas, e a lua não gira para um lado, o sol para o outro? Como explicar esse fenômeno aqui? Olha, que a lua, né? Ela está crescente e ao redor dela, aliás, no meio dela, como se fosse uma bolacha mordida, nós temos não uma sombra reta, nós temos uma sombra curva. De quem é essa sombra? Adivinha? Da terra. Então, a terra não tem nada de plana. Ela, pelo que se mostra na lua, o sol se pondo, a nuvem ali com iluminação por baixo dela, né? A luz do sol incidindo por baixo, que leva a crer que a terra é, que seria a terra plana ou redonda? Na minha opinião, toda essa dimensão construída por Deus é de um globo terrestre, né? Que está girando ao redor de um sol. Um abraço a todos. Essa é a minha opinião. Nada contra os terraplanistas, mas os elementos contam o contrário. Então, vamos lá.